E aí a gente foi morar junto na cobertura. Essa cobertura. Eu queria poder mostrar os vídeos do que a gente fazia lá. Como assim? Você fazia? Nós vazaram muitos vídeos da cobertura. Lembrando que agora que eu... Vazaram? Vazaram muitos vídeos da cobertura. É, tem um vídeo de Rafaela famosíssimo da cobertura no sofá, né? Qual? Você fazendo amor? Nossa, um famosíssimo. Foi muito delicado. Mas tem muitos engraçados e muitos conteúdos vazados. Inclusive a gente foi expulsa da cobertura porque era um apartamento que eram só dois por andar, então era super grande. E era tipo três ou quatro andares? Quatro. Quatro andares. Então tinha poucas pessoas e nenhum jovem. Era só família. Família tradicional brasileira. E aí chegou as duas nenéns alugando uma cobertura. Porque era a primeira vez que a gente estaria morando juntas, entendeu? Mas aí você já tinha saído com o teu carro. Sim. Eu saí de casa já... Assim que eu peguei o primeiro dinheiro do ensaio, eu falei, vou sair de casa. Que sempre foi meu sonho. Sempre, desde os 15 anos eu falei, eu preciso sair de casa. Primeiro dinheiro que eu falei, vou sair de casa e não admito voltar mais. Aí nunca mais voltei. Aí na cobertura a gente já vendia um tempinho. Foi ano retrasado, né? Porque a gente já tá em 2023. Fomos morar juntas e era resenha, era gravação. A gente comprou um spa inflável, então era nada apelado no spa. E como o nosso prédio era baixinho, tinha vários outros prédios em volta. Alto. Como os maridos regavam plantas. Ei. Minha filha, eu nunca vi uma planta que precisava tanto de água igual as plantas ao meu redor. Juro por Deus, a gente foi gravar um conteúdo com quatro meninas. Eu, Rafa e mais duas. O conteúdo inteiro, o cara tava lá regando plantas. As plantas, coitada, tava morrendo afogada. Tadinha, nós não aguentávamos mais ver água na frente dela. Ai, gente, não sei o que que é isso. Ai, nós já vivemos. Ah, cotanilas. A cultura da região ali, gostou, né? É? É mesmo, né? Virou fã de planta ali, virou dinheiro do nada. Não, vai, ia colocar dez plantas, assim, na cobertura, pra ficar 30 horas. O povo da obra também tinha um prédio em frente, a gente, tipo assim, ó, literalmente, mais alto. E eles fazendo obra. E eu não sei andar de roupa. Eu acho que a gente tinha que normalizar. Não existir roupa. Não, por favor. É incômodo, é chato. Então, na minha casa, eu jamais ando de roupa. Ai, eu ia lá em cima, estendi a roupa. E dava bom dia pra eles dizer, tudo bem? E eles? Eles ficavam sem graça. Teve uma resinha. Bom dia, querido. Teve uma resinha, não esqueça, teve uma resinha que a gente fez na cobertura. Isso a gente nem tava pelado, nem tava baixo calão. Igual a gente fica. Tem vezes muito piores. E aí a gente tava dançando de quarto, todo mundo se jogando no chão, umas pessoas na banheira, outras fumando, outras dançando, outras se pegando. Que aí foram na cobertura, assim, do lado, a cobertura das plantas. A mulher do cara, eu falei, não, ela deve tá muito puta, o marido dela deve tá feliz da vida. E daí ela, puta, ela foi, ligou o flash, começou a filmar, gente. Aí eu pensei assim comigo, pensei comigo, o que ela vai fazer com esse vídeo? Jovens fazem resenha dentro da sua casa, bebem, se jogam no chão, beijam e dançam. Falei, que ela vai fazer a coisa, vai chamar a polícia, vai mostrar esse vídeo, vai colocar na internet, vai ficar famosa. Mas eu falei, coloca o arroba, tá? Se viralizar, eu vou cobrar os direitos atorais. Falei assim, gente, não faz sentido. Ela esqueceu de um detalhe importante, quando a gente viu o flash que ela tava filmando, a gente virou e abaixou a calça e mostrou a bunda pra ela. Eu adoro os meus amigos, eu adoro os meus amigos. Ah, prontosa! Ela tá me filmando dentro da minha casa, se eu quisesse tá pelada ali, eu estava. Vai estar dentro de casa e fecha a janela, querida, não quer ver? Acho que as pessoas são muito felizes. Devia estar sentindo lá. E esses caras da sua cobertura, até serem convidados a se retirar, né? Um ano não, a gente ficou menos, a gente pagou muita pra sair. Deu nove meses, né? Muita de rescisão. Nós pagamos uma mudinha salgada mesmo, viu? Ficamos lá. Aí também a gente tava vivendo uma fase de muitas festas, muitas coisas, e desfocando um pouco do trabalho. Eu falei, é hora de focar o trabalho de novo. Sim, é aquela hora que a gente se maravilha e fala, é, não é essa maravilha que você tá pensando, não, bota o pé no chão. Tinha muitos amigos, mas quando você vê, não eram tão amigos também. Porque quando tá bom, tá tudo bom, né? Uhum.